Nós vimos ali um elemento banco que surgiu, mas são as condições que existem aqui, já muito se falou sobre isto, não é? Atenção, o que é que diz a Mata Repetido? Passar uma cartolina aqui. É, cartolina amarela para o camisola número 3, 0 ali, Zacaria, da formação do Rajah. E agora o que é que se passa? Está muito exaltado ali o jogador. Mais um cartão amarelo para o número 28, e surgiu-se contra o primeiro auxiliar. E deu o mesmo toque no primeiro auxiliar, num ligeiro empurrão. Mas a cartolina, Nelson, faz bem, tem o condão de acalmar os anos. Com certeza. Então vai ficar mais calmo no baldeário, com certeza. Um segundo amarelo, um vermelho, talvez. O jogador que viu o amarelo é o Gigi Ila. É preciso haver respeito, a autoridade do árbitro, dos assistentes e do quarto árbitro. É. São os homens que fazem cumprir a lei, dentro e fora das quatro linhas. Vamos a esta falta. Job, atenção, corta de cabeça o jogador do Rajah do Casalhota. O recém-entrado no jogo, Ngon Jim, que tirou a possibilidade a David de escrever o golpe final para a baliza defendida por Tariq El-Jarmoni. Bom tapete do canto, do lado esquerdo, conforme o ataque, o Petro goenda. Uma altura aqui, a palmas ali para o jogador do Petro, que foi chamado, vai entrar. Atenção, Rajah do Casablanca, o leste contra-ataque, atenção. Atenção, vai subindo, é o Mochino Motoli, e a falta. E o árbitro meteu a mão no bolso. Vai ser cartão, exato. É o segundo para o Petro. Não tem possibilidade de jogar a bola. O cartão amarelo foi para o Avex. Com certeza, merecido este cartão. É um livro bastante perigoso. O adversário ia internar-se para a área de grande penalidade, não tendo possibilidade de jogar, impediu-o de o fazer. É um livro bastante, mas bastante perigoso mesmo. Um bom executante aí. Boas medidas. Nelson, é um perigo. 59 minutos, jogados. Ao livro, a favor da afirmação do Rajah do Casablanca. 0 a 0, até o momento aqui no Estádio Nacional da Cilha Dela Desportiva. A acadêmica do Soio, segundo informações, está a perder na Nigéria com o N. Imba por 2 a 0. Olha esta jogada. Jogou com a mão. Jogou, jogou. Por isso mesmo, o segundo assistente levantou a banderola. Nelson, a acadêmica está a perder por quanto? Por 2 bolas a 0. É a tal história. E depois, quando se vai ouvir a história do jogo, é extremo. É, de facto, depois de tudo que a acadêmica passou pelas informações que tivemos, o N. Imba. Viagens em grupos, 4 ou 5 viaturas a carregar caravana. Vai haver-se pensado. É a expulsão. É o segundo amarelo. É o jogador que entrou a instante. A instante, sim. Não, não é o outro. Não, não. É o outro. Mas estava ali o jogador a gesticular. E até, o que é isto? O que é isto? Tentativa de agressão ao árbitro. Exato. É preciso. Não, foi apenas o amarelo. Não sei se irá. Ela já tinha um amarelo, este número 25. Ah, então será vermelho. Já mostrou o cartão vermelho ao árbitro. E o jogador está de cabeça perdida. O jogador marroquino está de cabeça perdida. Está por acumulação. Mas o que é que aconteceu? O jogador jogou a bola com a mão na sequência do seu livro. Tentou finalizar a jogada, mas só que jogou com a mão. Vamos tentar, vamos pedir a Lucrecia e a Alexandre, a realizadora de serviço aqui esta tarde. Para colocar então a jogada que motivou esta viação, ou a cartolina do árbitro, para podermos conhecer, óbvio, os telespectadores. Mas está de cabeça perdida. Agora sim, o segundo amarelo e um vermelho. É o Yashin Zalim, o camisão da 25. Mas o que é que ele quer fazer? Agredir o árbitro. Está mais um. Está aí um outro. O Gigi Hilary. O Nelson. É, e agora... Agredir o árbitro. Muita discussão, muita polémica no campo. Os jogadores do Rajá, totalmente descontrolados. Alguns tentam acalmar os seus companheiros. O certo é que o árbitro é soberano. Já tomou a decisão. E há um jogador que estava no banco, que foi também para... Tinha levar o amarelo, não é? Está aqui no... Não, 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 não. O Brito. Para já entrou para o terreno do jogo. Ele não pode sair do banco, não é? Não pode. Aí está o jogador... Barroquino. Descerce, portanto, estamos aqui a coberta jogada. Ah, jogou com a bala. Jogou com a bala, jogou com a bala. Nem discutir, não. Nem discutir. Em regras, não para ser aplicadas. Lei é lei. Aí está, jogou com a bala. Falou isso de novo. Aí está. Obrigado aqui a Lucrecia Alexandre, portanto... Está esclarecido, de facto, o árbitro... Está certo. Decidiu a cartolina amarela, que, consequentemente, motivou o vermelho, que foi a segunda cartolina amarela. Sim. Mas, em regras, são para ser aplicadas. Jogou com a mão. Jogou com a mão. Numa altura, Nelson Nemos, que agita, os os adentos do Petro Duarte, a queira no banco, uma lamba e também Santana Carlos, com o Petro Duarte. Exatamente. Vão ser as próximas apostas do técnico Bernardino Pedrotto. E, a partir deste momento, a equipa do Rajat de Casablanca vai passar a jogar com menos uma unidade. Aí está a reposição, uma vez mais, do lance. Exato. Sim, com a mão, com a mão. A menos que as regras de agora sejam alteradas, bem, pelo que isso é o Rajat de Casablanca. As leis. As leis de jogo. Há mais de 60 anos que elas permanecem inalteráveis, desde que, no Congresso da FIFA, em 1938, o ex-árbitro internacional, Sir Raus, Stalen Raus, foi incumbido pela Internacional Board de a irretificar. Até hoje mantêm-se inalteráveis, de quando, em vez, há umas adaptações de acordo a irrendade. E nada mais. Fala, quem sabe, aqui na televisão pública de Angola. 64 minutos. Vai haver um pontapé de quente para o Pedro Luana, que está carregado, está com o pé no acelerador.